Salve rapaziada, beleza? Michael na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, dessa vez não é gameplay, né? Detonado. É só pra comentar uma parada que eu tava vendo aí. Galera, o meu Twitter tá aqui, ó. Quem quiser me seguir aí no Twitter pode mandar solicitação, a gente bate um papo lá. Beleza? Twitter é Mac e Games Mac também, né? Padrão, né? Acabei de postar aí o vídeo aí, ó. Do Detonado Bot Dogs 2, né? Dublado, jogando no PC. Muito bom o jogo. Mas não é isso que eu quero falar não, galera, né? No Twitter eu também boto meus vídeos aqui, né? Entendeu? Eu sou um canal pequeno, galera sabe. Mas eu sou jogador, né, turma? Vocês sabem disso, né? Galera, é o seguinte. Eu, como um jogador, né? Eu gosto de ver o que eles estão comentando por aí, né? Sobre os jogos. Ficar sabendo do mundo dos games, né? O que rola por aí no mundo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, galera. Me chamou a atenção foi um jornalista, né? O cara que dá nota. Olha só, galera. O cara que dá nota, né? Muito famoso o cara. O cara que dá nota a games, velho. Olha aí. O cara jogando. Pô, velho. Mano. É ridículo, cara. Ridículo. Ridículo demais o cara desse jogando e o cara que é jornalista. Eu sou só apenas jogador. Tenho o meu canal aqui pequeno. Por falar nisso, galera, deixa o like aí pra dar uma força pro canal crescer, né? Isso ajuda na divulgação, beleza? Eu que sou um cara que só jogo só, né? E não dou pitaco muito em jogo. Aí o jornalista, o cara que avalia jogos, o cara que dá nota, né? Isso influencia diretamente a mim e você, por exemplo. Um cara desse deu nota pro Cuphead. Cuphead é um jogo que tem na Steam e no Xbox One, né? E eu quero pegar até a versão do Xbox pra poder jogar no videogame mesmo, né? Pra poder fazer troféu nele também, né? E dizem que é um jogo muito difícil. O que eu achei interessante é criar um jogo com aquele foco ali. Um foco gráfico, desenho animado, bem cartunado. Que lembra aqueles jogos antigos. Vocês sabem que eu adoro jogos mais antigos. Jogos da velha escola. E o que me chamou a atenção, cara, é o cara que joga, né? Um cara que dá nota pra jogos. Inclusive pro Cuphead o cara parece que deu nota 4 ou 2, um negócio assim. O cara dá nota pro jogo, mas o cara não sabe nem jogar videogame. É o que eu falo pra vocês. Quando eu fiz o vídeo lá criticando o noob lá, os meus haters ficaram reclamando. Ah, você tá criticando o cara porque o cara não sabe jogar. Mano, se o cara não sabe jogar, ele não tem que dar pitaco em jogo, velho. Vamos dar uma observada aqui, mano. O cara jogando. Olha só. Lembrando que isso aqui, que eu tô passando o mouse aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Eu tô pegando direto do PC. Eu vou aumentar um pouquinho a tela e vou explicar mais ou menos o que tá acontecendo. Lembrando que isso aqui é o tutorial do jogo, ó. Jump, perto A, né? Quer dizer, perto A pra pular. Aqui tem uma rocha. O cara tá aqui na horizontal, vai pular e vai ficar em cima da rocha. Aí pula. O jogo já tá se explicando. É um tutorial, velho. Tá escrito aqui, ó. O cara só tem que olhar pra tela e repetir o botão que tá dizendo aqui. Olha esse cara que dá nota a jogo jogando. Que ridículo, velho. Presta atenção, mano. Olha que ridículo, olha que ridículo, mano. Ó. Pule pra apertar pulo e aperte Y para dar o dash. Dash é aquela voadinha. Quem jogou Mega Man sabe o que que é. Não preciso nem explicar, né, cara? Quem jogou a série Mega Man sabe. Ó. A dificuldade do cara. E é um cara que dá nota pra jogos, mano. Mano, o mundo tá perdido, velho. Eu não sei mais o que fazer, mano. É tanto noob. E os cara que dá palpite. É cidão do game. Os cara não sabe jogar. É, porra, é gameplay RJ. É um monte de noob que não sabe jogar. E os cara querem dar palpite. Falar o que que é tendência pra jogador. É zangado que zera jogo no Easy. Pra poder... Postar o detonado. A análise. Nossa, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu vou parar de jogar videogame. Olha o cara, velho. Mano, chega a dar agonia. Ver esse cara fazendo isso aí, velho. Olha lá. Rapidamente. Agora ele descobriu que vai dar pra fazer no A, ó. Olha só, velho. O cara deu nota baixa pro Cuphead. Porque ele não conseguiu passar o tutorial, velho. Olha aí. Mas isso aí não é porque o jogo é difícil. O jogo tem uma dificuldade equilibrada. Passou. Tiro. Aperta X. RB. Segura pra poder mirar pra cima. Quem jogou Metal Slug no console sabe essa parada aí, mano. Que é uma mira travada. Ou quem jogou também o Success Riders no Mega Drive. Conhece esse botão aí. Pula em sequência lá. Nossa, ele pulou aquilo errado. Era pra ele ter pulado na pedra e vindo ficando nas três ali. Olha aí, velho. Tá escrito ali, mano. Meu Deus do céu. Como o cara desse dá nota pra jogo e o pessoal acredita no cara desse. Olha aí, velho. Mano. Na moral, velho. Não tem como o cara ficar preso. Pega os Nuber Master. Até os Nuber Master não fica preso aí. Ele vê o companheiro lá. O segundo player do caso, velho. Olha aí. Mano, não tem muito o que falar, velho. Não tem, velho. Não tem muito o que falar, mano. Porra, mano. O cara tem mil e poucos comentários. Nossa. Curtidos. O cara jogando desse jeito. É isso que eu fico. Eu não entendo, velho. O cara jogando desse jeito tem 26 mil curtidas. Mano, é o fim do mundo, velho. É o fim do mundo, cara. Os Nubes estão acabando com o jogo. Olha aí, mano. Meu Deus do céu. O cara desse vai dar nota zero com o Metal Slug, então. Metal Slug impostou é morte, velho. Três vidas pra zerar o jogo, velho. Nossa. Cara, eu não tenho muito o que falar, não, mano. Os haters aqui do canal, quando eu falo, quando eu dou minha opinião... Olha, o cara já morreu. Quando eu dou minha opinião... Eu vou parar de ver, mano. Eu vou parar de ver. Olha aí, velho. Cara, quando eu dou minha opinião aqui, os haters falam que eu falo demais, porque eu tô dando pitaco onde eu não sei. Ah, engraçado. Eu que jogo pra caramba. Tá aí, mano. O canal tá aí. Quantos vídeos tem aí do eu jogando? Eu jogo mais ao vivo. Quer dizer, se eu jogasse mal... Aí, mano. O negócio tá nervoso esse cara jogando, cara. O cara tá completamente perdido no controle. Mano, não dá, velho. Não dá. Não tem o que falar, velho. Não tem o que falar, mano. Tá aí o cara aí, ó. Daqui a... Porra. Jornalista especializado em dar nota a jogos. Galerinha, vou deixando meu Twitter. Tá aí na descrição do vídeo. Beleza? Se você quiser seguir lá... Galera, se vocês quiserem que eu dou minha opinião nos jogos, deixem uns comentários. Ou vocês quiserem que eu me calo. Porque não dá pra me ver um negócio desse aqui, cara. Eu como jogador e falar assim... Pô, galera. O cara tá dando nota. Aí, independente. Se eu vou comprar um jogo. Aí a galera que fica vendo o jogo por nota, né. Tipo assim... Pô, ah. Vou pesquisar esse jogo. Tipo, por exemplo. Zelda, né. Aí o cara... Ah, pô. O maluco aí deu 10. 10 de 10. Pô, aí o outro cara deu 2. Mano, nota... Eu acho que tem que ser dado por jogador, velho. Jornalista não é jogador, velho. Jornalista, o cara sabe escrever. Beleza. Mas jornalista pode entrevistar um jogador. Entendeu? Mas o cara... Esse cara dá pitaco em game. Meu cara sabe nem jogar, mano. Ah, mano. Parei. Vou falar mais nada. Vou falar mais nada. Deixa a opinião de vocês aí. Entendeu? Se vocês curtiram aí. Ver esse cara jogando aí. Mano. Nossa, mano. Deixa a opinião de vocês aí, cara. Eu vou falar mais nada. Belezinha? Deixa o like aí. Tamo junto. Mano, quando eu ver essas merdas aí, eu vou trazer pro canal pra galera ver que quando eu falo, eu falo porque eu tenho razão. Galera, eu não quero dar ouvido, mano. Belezinha? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí